Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, família? Vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, só que antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra vocês, cara, dar uma passadinha no vídeo novo que eu soltei lá no meu canal de vlogs, cara, contando sobre a minha história na carreira profissional de CSGO e tudo, e também respondendo a vocês a pergunta que vocês me fizeram tanto em relação ao BRD, fechou? Cheguei sua mão lá com dois pés na porta, o link tá na descrição do vídeo aí, cara, se inscreve no canal pra ajudar a bater 2 mil, deixa o like nesse vídeo aqui também, cara, deixa o like aqui, se inscreve no canal aqui pra ajudar a gente a bater 30 mil inscritos aí, e quem tiver interessado em evoluir, acelerar o processo de evolução, eu faço a mentoria pra ajudar você a reconhecer todos os erros que você estiver cometendo e fazer você evoluir muito rápido, fechou? Quem tiver interessado na mentoria pode chamar no WhatsApp que tá na descrição do vídeo aí, que o meu irmão vai atender vocês lá naquele jeitão, fechou, rapaziada? Da melhor forma possível. Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo aí. Como é que é o treino de mirar, rapaziada? Vocês vão ver aqui em treinamento, ó, vão ver aqui em mapa da oficina, tá percebendo que não tem nenhum mapa de oficina aqui, como é que vocês instalam o mapa de oficina? Vamos ensinar. Fala quando aparecer o CS na tela aí, rapaziada. Beleza, não tem nenhum mapa, vai vir aqui na esquerda, acessar a oficina. Clicou aqui, rapaziada? Vai abrir esse trem aqui, tá ligado? Aí, tropa, vai vir aqui, ó, buscar em CS2. Cara, vocês podem usar o Imbots, Imbots assim, olha, e aí esse mapa aqui, tá ligado? Aí você vai clicar no maisinho. Ou então, vocês podem usar o... como é que fala? Fast Warm Up. Esse mapa aqui é bom pra mim. Fast Warm Up. Aí, tá aqui o mapa, olha. Não sei se tá parecendo o Imbicantampano, tá aqui, olha. Aí vai adicionar no maisinho. E só fecha, pronto. Vai aparecer aqui. Cara, o treino é o mesmo. Aqui, ó, eu vou no Fast Warm Up, eu gosto mais dele. Mano, já cansei de fazer vídeo, mas vamos fazer outro. Entendeu? É fácil o treino, cara. O treino não é uma coisa difícil. O problema é que tem que ter disciplina pra ficar treinando corretamente, entendeu? Aí, ó, vai vir no mapa, tá aqui. Vocês vão vir andar até aqui, olha. Vem até aqui. Beleza. Cara, o treino é o seguinte. Olha o tecladinho aí, rapaziada. Pra galera que é iniciante no jogo, todo mundo tem uma dificuldade que é o seguinte. De movimentar e mexer o mouse ao mesmo tempo. Você percebe que eu tô andando pro lado. Me confirma aí. O tecladinho tá mostrando a tecla sendo clicada? Eu não consigo ver aqui, não, porque eu tô com outro computador. Esse tecladinho, ele é meio bugado. Tá mostrando. Beleza. Muita gente, quando inicia no CS, tem uma dificuldade grande de movimentar e mexer o mouse ao mesmo tempo. Porque as pessoas, ou elas movimentam, aí depois mexem o mouse. Ou então, mexem o mouse e depois movimentam, entendeu? Então, isso aqui é um ótimo treino pra vocês aprenderem a acostumar os dois de uma vez. Movimentar e mexer o mouse. E a melhor forma de você treinar, cara, é o freio do boneco. O freio do boneco é o responsável por 99% das pessoas errar tiros nesse jogo aí, cara. Que é tá andando no D, solta o D e dá um tapa no A. Tá andando no A, solta o A e dá um tapa rápido no D, entendeu? Não tem outra maneira de frear, cara. Não inventem moda. Não tem outra. Tem que aperfeiçoar o freio. Depois, a questão do spray, tá ligado? Muita gente não sabe dar spray. O spray não tem segredo. Aqui, ó. Só que o spray, ele muda de perto ou de longe. Na verdade, não muda o movimento. Mas o pessoal acha que muda. Aqui, ó. Você tem que atirar assim, ó. A minha mina tá aqui. Eu vou atirar descendo assim pra perna direita. Só faça esse movimento, olha. Você não vai controlar spray. Você só vai repetir esse movimento sempre. Só que você vê que eu desci pra perna direita quando o boneco tava perto. Esse boneco aqui, ele tá mais longe. Eu não vou descer pra perna direita. Eu vou descer até o chão, assim, olha. Até aqui. Na verdade, dá ali na mesma, olha. Eu tenho que descer até aqui. O boneco bem longe, eu não posso descer até aqui. Eu tenho que descer até aqui. O boneco longe pra c... Você vai fazer o mesmo movimento descendo assim. No final, o movimento, ele é o mesmo pra qualquer produção. O tanto que eu tô mexendo o meu mouse, não muda. Entendeu? Então, aqui, ó. Eu só repeto o movimento, olha. Tá ligado, ó. Eu não faço nada além disso. Eu só repeto o movimento até finalizar. Aí, você vê que eu dei peito. Porque eu tô focado em dar peito, tá ligado? Pra dar cabeça, é a mesma coisa, olha. É só abrir a cabeça. Entenderam? Cara, literalmente, o treino de mira é só isso. Não existe segredo pra poder ficar muito bom. Caraca, eu quero ter a mira absurda. Você tem que ter a mecânica de tocação de tiro aperfeiçoada. Que é andar pro lado. Movimentar o mouse andando pro lado. Frear o boneco e depois atirar. E o grande defeito é o seguinte. O pessoal atira antes de frear. Você tem que frear primeiro e depois atirar. Olha como é que é lento. Vai parecer assim, tá ligado? Esse ritmo. Parece devagarzinho. Freou. Pum. Anda pro lado. Anda pro outro. Aí, um rolê que acontece muito é que é o seguinte. Ah, mas, Taroué, você tá dando HS. Pô, sua mira é muito boa. Você dá HS rápido. Cara, o segredo pra dar HS é você mirar rápido. Não é você, tipo assim, olha. Muita gente tenta mirar fofinho. O mira fofo não dá certo. Tem que mirar forte. Tem que mirar duro. Que é o seguinte. Mirar rápido. Aqui, ó. Você joga rápido e faz isso. Tá, assim. Você tenta jogar o mais rápido possível e depois controla o movimento do spray. Fica assim, olha. Você vai errar a mira. Todo mundo erra. O problema é que vocês querem acertar demais. Não tentem acertar demais. Só faz rápido. Você joga o mais rápido possível pra cabeça. Atira e desce assim. Joga o mais rápido, atira e desce assim. Você sempre vai errar, cara. Assim, a mira sempre passa, olha. Ela sempre passa. Aí eu vou atirar jogando pro boneco. Tipo, você atira jogando pro boneco. Ah, joga rápido. Atira e joga pro boneco, entendeu? Fica mais rápido assim, olha. Fiz rápido. A mira errou. Aí eu atiro e jogo pro boneco. Fiz rápido. Aí eu errei. Aí eu jogo pro boneco. Você conserta os seus erros atirando, tá ligado? Então, fica aí te pensando. Estão percebendo que eu tô errando as primeiras balas? O bagulho não é ser preciso. É ser rápido. Entendeu? Tem que ser very fast, my friend. Very fast. Quanto mais fofinho vocês fazem, pior é. Ah, mas eu quero fazer um teno. Isso aqui é literalmente o teno que vocês vão fazer, tropa. Corre, pula pra direita. Freia, dá spray. Corre pra esquerda. Freia, dá spray. Corre pra direita. Freia, dá spray. O spray de longe é pra descer pra perna esquerda? Não, cara. Pra perna direita. Pra perna direita. Não desce pra esquerda. Direita sempre. O movimento não vai mudar de longe ou de perto, Shelby. O movimento é o mesmo de longe e o mesmo de perto. A diferença é que o boneco aqui tá mais longe. Eu vou tirar o spray. Desci. Se fosse o cara perto, olha. Tá ligado? Teria que descer até aqui. O cara tá muito perto, ó. Desci. Aí se fosse perto... Olha lá, olha. O movimento é o mesmo. Olha como é que é o movimento. Vou deixar bem reto. Eu vou puxar reto nisso aqui. Puxei, ó. Puxei. Finge que o boneco tá aqui. Puxei. Tem que puxar até aqui. Se fosse esse boneco na frente, teria que ser até aqui. Se fosse aquele boneco ali, teria que ser até aqui. Esse boneco perto, teria que ser até aqui. Tá ligado? O movimento é o mesmo. Eu não tô nem mexendo o mouse, entendeu? Eu não tô mexendo o mouse. Olha lá. Longe pra dedé, o movimento é até aqui, olha. Tem que descer até aqui. O problema também... Isso é um grave regaçado. Regaçado da galera. Leva muito pro literal. Ou faz demais ou faz de menos. Quando puxa, puxa demais. Faz assim, olha. Calma. Não é Free Fire, não. Não é Free Fire, não. Tem que puxar com calminha. E quando vai... Tá... Ou puxa demais ou puxa de menos. Que é assim, olha. Olha o meu tiro indo lá pra cima. A mira tá no cara. Entendeu? Mas o meu tiro tá indo pra cima. Entendeu? Ou puxa demais ou puxa de menos. E daí é o mesmo movimento sempre. Aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Ah, e outra coisa também sobre o negócio. A melhor forma de você treinar o freio do boneco é você jogar de eagle. Entendeu? Sempre puxar pra direita. É pra direita, mas não é assim também não, olha. Muita gente comete um vacilo. Que é o seguinte. Puxar assim, olha. Deixa eu puxar assim, olha. Erra. É assim, olha. É na diagonal. É só um pouquinho pra direita. É quase puxando pra baixo. Só que indo pra direita. Só um pouquinho só. Só um tiquinho de nada. Entendeu? Puxa pra arma dependendo... Puxa pra direita dependendo da arma. Na verdade, todas as armas. Aqui, ó. Vou fazer de M4. Vou fazer de M4 a 1. A única diferença é que algumas armas eu tenho que puxar menos. Você vê que a AK tem que dar um puxadão cabuloso. A M4 já é um puxadão sincero. Aqui, ó. Bonitinho, fofinho. Entendeu? Olha lá. Vai pra direita também. É só uma puxadinha bem de leve. Só muda o tanto que você tem que puxar a velocidade. Entendeu? Aí, vou fazer com a FAMAS. Mesma coisa. A FAMAS tem que puxar bem menos, gente. Eu tô puxando muito. Tô puxando igual a AK lá, né? Aí eu tô errando, ó. Tem que puxar devagarzinho. A FAMAS é bem menos. Peguei a visão. Olha lá, olha. É bem... É uma puxadinha bem sincera. Só isso. Ah, vou puxar de galil. A galil é pouquinho. Olha lá, olha. É só um pouquinho. Só um pouquinho. Tô muito ruim de galil, cara. Tem que ter muita calma. Entendeu? Qual a outra arma que tem que puxar um pouquinho? A AUG. A AUG também é a mesma coisa. Pra direita. Olha lá. E a AUG é na mesma sinceridade da AK-47. Olha lá, olha. A única arma que muda, rapaziada, é essa... Esse trem doido aqui, só. A SG, cara, você vai puxar pra esquerda. Ela é... É se eu puxar pra direita, olha. Olha lá. Ela é pra esquerda, ó. Puxei demais, olha. Eu tô muito ruim puxando pra esquerda. Ó, é 10 anos puxando pra direita? São todas pra direita, então, cara. Baixa e direita, isso mesmo. Se você estivesse cortando o boneco com uma espada pra direita. Só que só a SG aqui não. A SG é pra esquerda. A SG é uma AK-47 pra esquerda. É igual aqui, ó. Olha lá, viu? Pegou a visão? Aqui é a AUG. Ali é a AUG. A AUG é pra direita. Entendeu? O negócio, rapaziada, vocês têm que entender uma coisa. Só um detalhe também. Pra quem for iniciante do jogo, vem aqui em menu de configuração. Vai vir em mouse e teclado. Mouse e teclado? Não. Deixa eu ver. Em jogo? Em jogo? É, em jogo. Aí vai vir em mira. Aí, cara, se você estiver com essa opção, seguir com esse ativado, merece porrada. Merece porrada. Não usem essa opção. Isso daqui é uma... Sério mesmo. Isso daqui é muito ruim, cara. Olha como é que fica uma... Pra controlar. Nem eu consigo. Porque... Mano, isso daqui é muito ruim, cara. Não usa. Não usem isso. É muito mais fácil você controlar o spray sem essa opção. Porque aí você faz o movimento padrão toda vez. Por isso que é o lado bom do CS. O CS tem um movimento padrão. Todo profissional domina. É só ter um movimento padrão. Só isso. Tirar umas dúvidas. Tarô, eu treino com o boneco andando? Não. Treino com o boneco parado. Tá ligado? Pois na partida, quando você acerta tiro, O boneco, ele vai parar. Então, não treino com o boneco andando. Tirem dúvidas aí. Tirem dúvidas aí. Vou postar no vídeo. Manda dúvida. Bastante dúvida no chat. Hoje é dia de dar aula. É puxar pra direita apenas os primeiros 10 tiros. Apenas os primeiros 10 tiros. Tá ligado? E é pra você... Olha, aprenda uma coisa. Quando vocês vão tocar tiro, finaliza o boneco. Muita gente também tem a mania, olha. Pera aí. Assim, ó. Ô, c... Essa mania. Atirar e não finalizar. É até finalizar, ó. E vai puxando até finalizar, olha. Olha lá, ó. Você vê que mesmo depois de eu matar, eu continuo dando um ou dois tiros a mais, entendeu? Porque é filé no azeite. E pra melhorar o reflexo, cara, é só você jogar rápido. Destrava essa mão sua, tá ligado? Primeiramente, você vai aprender a... Aprender a arrastar seu mouse. Fica com isso aqui, olha. Tá ligado? Arrastar seu mouse. E é pra... Não é pra arrastar assim, olha. Tá ligado? Nossa, eu tô arrastando. Não, é com vontade. Vai de uma vez, olha. Tá ligado? Vai de uma vez, olha. Arrasta sem medo, olha. Isso aqui não é reflexo. Isso aqui é só porque eu tô puxando rápido. Eu puxo o mais rápido possível pro boneco e depois atiro. Começando. Se eu puxar rápido, eu erro a bala, olha. Errei, olha. Errei de novo. Errei por muito agora, olha. Errei. Aí você puxa pro boneco. Puxa e atirando, entendeu? Rápido. Agora... Nossa, agora sim, moleque. Eu sou o Batman. Acertei certinho, olha lá. Toma. Olha lá, errei. Aí puxa pro boneco. Errei. Puxa pro boneco. Errei. Puxa pro boneco. Errei. Puxa pro boneco. Errei. Vale a pena. É mais sense alta ou sense baixa? Depende. Rapaziada, o padrão de sensibilidade, principalmente dos profissionais, é sempre o mesmo. Eu uso... É... SenseVite. Eu uso 1.0 de sensibilidade com 800 de DPI no meu mouse. Entendeu? Isso dá... Isso é a mesma média que todo profissional usa. Por exemplo, antigamente usava o 400 e 2.0 de sense. É a mesma sense. Não muda. Os profissionais, eles costumam usar a mesma média. Tipo assim, deve mudar ali. Ao invés de colocar 1.0, coloca 1.1 ou 0.9. Mas é a mesma média. Todos eles. Essa média de DPI com sense, entendeu? Ah, se você usar 1.200 de DPI, aí lá você tem que colocar 0.6 de sense. Eu não sei não. Não sei converter não. Minha matemática é muito ruim. E é muito legal vocês terem mousepad muito grande, pois conseguem dar uma arrastada. Não é pra vocês ficarem arrastando fofo. É pra arrastar de uma vez, ó. Ó como é que eu faço rápido. Pois é, se eu tô aqui e o cara me pega pelas costas, eu vou de uma vez, olha. Eu não tento ser bonitinho. Ah, tô aqui. O cara... Ó. Aí eu vou arrumando enquanto eu faço o sprint, entendeu? Tô aqui de boa. Ó, ó. Tá ligado? É pra arrastar sem pena. E outra coisa. Pra quem joga... Olha, não joguem. Deixa eu colocar o... O negócio aqui pra eu conseguir ver. Não joguem. Não joguem. Ih, o negócio não vai, não. Não joguem usando o pulso. Porque assim, você tá aqui com uma... Ó, essa aqui é a mesa. Não jogue assim, olha. Tá ligado? Se você tiver sense baixa. Não joga usando o pulso. Use o antebraço. E você é pra arrastar o antebraço todo assim, olha. Entendeu? Não é pra ficar assim, não, olha. Porque isso daqui... Daqui uma semana... Daqui um ano, você vai tá com tendinite aí, mano. E vai tá choramingando. Tem um moleque do meu time SMV, ele tem tendinite. Porque ele joga com a sense baixa e ficava arrastando o pulso. Aí, eu lembro que ele ficava chorando nos treinos. Pô, mano, tem que colocar gelo no meu braço. Tá doendo pra c... Tá ligado? Então joga com o pulso. Aí você dá um arrastado, entendeu? Não joga com... Com... Ó, jogar com o antebraço, na verdade. Não joga com o pulso. Cara, geralmente DPI mais alto é melhor, cara. 800 a 1.800 de DPI é melhor. Aí você faz o cálculo. É, é igual... É recomendado que vocês usem... De 800 até no máximo 1.600. Por quem não dá input lag. Porque se vocês usarem abaixo de 800 ou acima de 1.600... Vocês vão ter input lag, mano. Vai ser muito ruim, tá ligado? Aí, rapaziada, ó. O cara perguntou aqui. E o treino de ALP? Treino de ALP é a mesma coisa. A única diferença de uma ALP é o seguinte. Você tem que andar de lado. Você tem que ferir o boneco. Você tem que mirar e atirar. Essa é a diferença. Tá ligado? Só que a ALP, muita gente tenta mirar fofo. Assim, olha. Isso aqui, senão vai evoluir, entendeu? Como que você tem que mirar de ALP, rapaziada? Primeiramente, a altura da ALP. Você tem que manter a altura na altura da cintura. Aqui, ó. Da barriga. Não do peito. Da barriguinha. E daí, você vai andar pro lado, mirar. E você flica rápido atirando. Faz assim, olha. Você vai jogar rápido. Só joga rápido. Entendeu? Não tenta mirar bonitinho. Joga rápido. Vocês vão acertar tiro. Pode confiar no pai. Andou pro lado, mirou, atirou. Andou pro lado, mirou, atirou. Flicou. Você vê que eu nunca miro no boneco. Eu miro fora do boneco e flico. Anda pro lado, freia, mira, atira. Anda pro lado, freia, mira, atira. Entendeu? Aí, fazendo, fica assim, olha. Vocês vão errar, cara. É super normal. E quando vocês errarem, esquece o boneco que errou. Você percebeu que eu errei esse boneco. Daí, eu esqueci da existência dele. Entendeu? Esqueci dele. Aí, eu tirei o foco dele e foquei no outro. Entendeu? Esquece ele, ó. Errei e esquece ele. Vai pro outro. Não foca no erro. Não foca no erro. Foca no acerto. Aí, vai indo, ó. Chega uma hora que você para de errar. Aí, começa, tá ligado? Ó, você percebeu que eu tô dando tiro e tô dando 3-1. Não precisa dar 3-1, não, cara. Se você quiser fazer isso aqui, olha. Esperar o scope voltar, pode ir. Mas tem que andar de lado, olha. Você percebe que eu tô andando de lado. Andando e freando, andando e freando. Olha lá, ó. Vai fazendo, tá ligado? O básico do treino é vocês andarem de lado, frear e atirar, entendeu? Andar de lado, frear e atirar. Andar de lado, frear e atirar. Esse é o básico, com qualquer arma. E eu esqueci também a questão de falar, mano. A Desert Eagle, ele é muito bom pra poder treinar esse AD seu. Pra você treinar o timing do AD. Por quê? Ah, caiu era mais rápido. Não vou negar, não. Dá pra você fazer um AD mais rápido, olha. Mas a Desert Eagle, ela é bom pra você treinar calma. Porque os pessoal tem um problema com a calma. É o seguinte. Você corre pro lado, freia, atira. Corre pro lado, freia, atira. Você treina a calma. Porque se você não atirar com calma da Desert Eagle, o tiro não pega, ó. Entendeu? Olha lá, eu atirei num cara e matei outro. Tem que ser bem calminho. Pum. 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 Entendeu? Pô, então vocês podem fazer o seguinte. Agachado. Pum. 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 Isso daqui é excelente pra você treinar respiração e calma. Você tem que ter, ó. Calma. Respira. Atira. Um pouquinho que eu acelero, eu pino. Tá ligado? Se acelerou, você pina. Qual a resolução você recomenda, cara? A que eu... Eu recomendo resoluções 4x3. Mas é que você gostar, tá ligado? Resolução 16x9 é muito ruim, mano. Além do jogo ficar mais lento, o boneco fica muito fino. Aí você erra muito tiro. Entendeu? Entendeu? Can we get it right? Uh.